Mestrando da Unicamp, EFISCH, EFISCH Unicamp, e a palestra, a sua palestra tem título Correferência e Arquivos Mentais. Boa noite para todos, vocês estão me ouvindo bem com o microfone? Primeiramente queria agradecer ao pessoal do evento de me receber, de ter um público tão plural para discutir coisas que a gente estuda. Os slides estão em inglês, me perdoem se vocês não compreenderam alguma questão. Então se vocês não compreenderem, por favor me perguntem. Foi por uma questão prática, eu vou apresentar essa apresentação depois em um evento de natureza internacional. Então não foi pedantismo na minha parte colocar em inglês, então estou justificando para vocês o porquê dos slides estarem em inglês. Bom, e eu vou tentar colocar a minha apresentação no contexto da temática do evento, que diz respeito à racionalidade. Então vou tentar colocar a minha apresentação tocando em assuntos que já foram colocados aqui, como abdução, argumento pela melhor explicação, e tentativas de explicar a racionalidade de falantes linguisticamente competentes. Então, basicamente o problema do qual eu vou tratar vai tocar nessas questões. E aí eu vou apresentar a proposta de dois caras, dois semanticistas que trabalham respostas para esse problema. Um deles é o Fine, Kit Fine, e o outro é o Recanati. Então, eu vou apresentar a minha estratégia e, digamos, todo o, como que eu posso falar, o stage do que está acontecendo, do que propriamente ir a fundo nos argumentos. Então eu vou apresentar, vou pincelar os argumentos, tentar explicar eles da forma mais clara para que seja proveitoso para vocês, mas mostrar mais a estratégia de atacar o problema do que propriamente ir a fundo nos argumentos por conta de espaço. Então vamos lá. Bom, o problema de Frege eu vou tentar explicar de uma forma bem intuitiva. Ele basicamente é um problema que concerne falantes linguisticamente competentes. Então temos um falante linguisticamente competente, ele se depara com essa sentença e olha, puxa, eu não posso duvidar da verdade dessa sentença. Tomando esses dois nomes como sendo do mesmo tipo, é uma coisa quase que, é uma coisa trivial, boba, ninguém duvidaria da verdade de uma sentença como essa. Dado que esses dois termos que flanqueiam a relação de identidade são do mesmo tipo. Porém, ele poderia se deparar com essa sentença, a sentença 2, e se assustar, ver que o negócio é um negócio estranho, ele nunca soube dessa identidade. Então, essa sentença está predicando a identidade de dois sujeitos que ele não assente a verdade sobre. Então, temos um problema. Por quê? Porque essas sentenças são co-referenciais, elas expressam a mesma proposição, que nada mais é do que uma proposição necessária, trivial, que um sujeito é ele mesmo, no caso, o de Allen. Então, essa seria a representação da proposição expressa por essas duas sentenças. É a mesmíssima proposição. Então, como que o falante tem atitudes de crença diferentes com relação a essas duas sentenças? Esse é o problema do Frege. O problema é de Frege. Conseguiram pegar a ideia por trás do problema? Isso é importante entender o que está acontecendo aqui. Então, o problema se constrói da seguinte forma. Se há um falante que assente A, que assente 1, mas duvida de 2, então deve haver um conteúdo diferente expresso por 1 e 2. Um conteúdo proposicional. Mas, essas duas sentenças expressam a mesmíssima proposição. Então, tem algo a ser explicado aí. E aí, esse é o constraint cognitivo. Que é o que, basicamente, eu disse agora. Agora, de pouco. Se 1 e 2 são cognitivamente diferentes, ou seja, se há um falante que reage distintamente com relação a essas duas sentenças, deve haver um conteúdo, ou seja, uma contribuição semântica, por parte delas, que explica tal diferença atitudinal. Aí, o Fein, ele trabalha com a proposta dele de relacionismo semântico. Que é tentar explicar essa diferença atitudinal do falante em termos de uma diferença semântica dos termos que ocorrem nas sentenças. Só que os termos em si não têm diferença semântica nenhuma. São os pares, ou seja, são os termos tomados em pares, que vão apresentar diferença semântica, ou diferença de conteúdo semântico. Então, seria a relação semântica, que é mantida pelos pares Cícero e Cícero e Cícero e Túlio, que faz com que as sentenças que contêm esses nomes expressem conteúdos diferentes, gerem uma atitude de crença diferente nos falantes. Bom, mas uma relação é a relação entre os pares de nomes que explica a diferença cognitiva das expressões ali das sentenças. Mas o que seria exatamente essa relação? E aí, de acordo com o Fein, ele fala que isso é uma relação de coordenação entre os termos. essa relação semântica dos pares de nomes nada mais é do que uma relação de coordenação. Então, os pares que estão coordenados, os pares de nomes que estão coordenados, eles acabam gerando uma atitude indiferente por parte do falante. Por quê? Porque eles são coordenados. eles estão, digamos, numa relação de coordenação. Enquanto os nomes que o falante toma como diferentes são não coordenados. Bom, mas essa explicação não explica nada. O que diabos é essa relação de coordenação? E aí o Fein, ele tenta ir adiante na sua explicação, né? E aí ele fala que a relação de coordenação nada mais é do que representar o mesmo mediante dois termos. Então, ele fala nessas palavras. Eu tomo como intuitiva a noção de coordenação como representando o mesmo. O objeto é representado o mesmo, como o mesmo, num determinado discurso, se nenhum falante pode duvidar ou questionar se aqueles termos representam um objeto como o mesmo. Então, dado os dois termos com o qual o falante se depara, se ele não pode duvidar do fato de aqueles termos representarem o mesmo objeto, então aqueles termos são coordenados. Ou seja, eles representam um objeto como o mesmo. Então, a sentença 1 é coordenada porque representam um determinado objeto como o mesmo. E a sentença 2 é não coordenada, ou negativamente coordenada, porque os seus termos não representam o objeto como o mesmo. E ele toma essa relação de coordenação como correferência estrita. Ou seja, aquela correferência de termos que é garantida com aquela correferência que o falante não pode duvidar. Aquela referência sobre a qual o falante não levanta dúvidas. Por exemplo, ele se depara com uma sentença como 1, entendendo que os nomes ali são do mesmo tipo, então ele não poderia levantar questão sobre a correferência desses termos. E esse caso seria um caso de coordenação, portanto. E aí, portanto, esses termos se correferem estritamente. Essa é a explicação do Fine. E aí o Fine tem que explicar o que significa correferir estritamente. E aí ele apela para essa noção de representar como o mesmo. E aí ele trabalha também com essa noção aqui. Dois nomes correferem estritamente quando é semanticamente requerido do falante que ele saiba que aqueles termos correferem. Ou seja, ele não pode duvidar da correferência daqueles termos. Então é um requisito semântico que o sujeito ou falante saiba que aqueles termos correferem. Então, veja, o Fine está tentando... Ele apela para um determinado conceito e ele tem que explicar esse determinado conceito. E aí ele vai indo... Digamos... Ele vai esmiuçando. Ele vai regredindo na sua explicação até encontrar um alicerce para que a sua explicação seja forte o suficiente. Bom, aí ele trabalha com noções um pouco mais específicas. Ele fala que o sujeito pode ser ignorante de fatos amplamente... Principalmente fatos semânticos tomados no sentido amplo. Ou seja, coisas que ele não consegue... Que são opacas ao falante. Ele não consegue capturar. Mas ele não pode ser ignorante de certos fatos semânticos tomados no sentido estrito. Ou seja, aqueles fatos semânticos que são requeridos do falante por ele ser competente linguisticamente. Então, parece que a correferência estrita passa por esse sentido estrito. Ou seja, são fatos sobre os quais o falante não pode ser ignorante. E que permitem ele saber quando dois termos correferem. Isso caracteriza a correferência estrita. Então, é basicamente isso. A coordenação é explicada pela noção de correferência estrita e correferência estrita nada mais é do que essa característica de dois termos correferem estritamente quando é semanticamente requerido do falante saber que aqueles dois termos correferem. O falante não pode duvidar a respeito da correferência desses termos. E aí, no caso essas duas ocorrências de Cícero quando o falante as toma quando o falante entende que elas são duas ocorrências do mesmo tipo ele não pode duvidar da correferência desses termos. Então, eles correferem estritamente. Enquanto Cícero e Túlio, os dois nomes eles só correferem acidentalmente porque pode ser opaco para o falante. O falante pode perfeitamente duvidar da correferência desses dois termos. Ele pode não saber que eles correferem. E aí tem algo desse tipo. Bom dado a noção de correferência estrita parece que parece que é possível concluir algo desse tipo se esse é o grande detalhe esse é o detalhe importante isso só é válido a pergunta 3 é uma consequência lógica de 1 e 2 só é se os termos Cícero e Túlio são tomados no sentido estrito ou seja se eles são entendidos como termos que correferem estritamente do contrário o falante teria que saber isso aqui o falante teria que saber dessa identidade teria que ser uma das premissas do argumento para se concluir para concluir 3 mas se os termos Cícero e Túlio são estritamente correferenciais 3 já está garantido como consequência lógica de 1 e 2 então ou seja 3 é consequência lógica de 1 e 2 apenas nos casos em que o falante deva saber deva saber que Cícero e Túlio referem a mesma pessoa então 3 é uma consequência manifesta de 1 e 2 Cícero e Cícero os nomes contidos em 1 e 2 são estritamente correferenciais ou seja é semântica somente C somente C opa isso vai acontecer só Cícero e Cícero for semânticamente requerido do falante que os termos correferem aí eu lendo um pouco de modo mais cuidadoso o trabalho do Fine o livro que o Fine trabalha essa proposta eu estava conjecturando uma circularidade por parte da explicação dele mas eu acho que não há uma circularidade eu acho que ele trata as coisas de uma forma adequada então isso aqui é só para atentar o fato de que eu não posso explicar o que é semanticamente requerido em termos de coordenação senão eu cairia numa circularidade eu acho que o Fine não faz isso o que acontece é que o Fine não explica o que é esse semanticamente requerido o que é esse conteúdo semanticamente requerido se é semanticamente requerido do falante que ele saiba que dois termos correferem que conteúdo faz com que ele saiba dessa correferência então o Fine não vai adiante nessa explicação ele é feliz na explicação na seguinte explicação olha é porque o sujeito representa um objeto como o mesmo que dois termos correferem estritamente ou seja que é garantida a correferência de dois termos e aí ele apela para essa noção de semanticamente requerido e é aí que ele que ele que ele trava eu acho porque que diabos é esse conteúdo semanticamente requerido do falante o falante para eles saber distinguir dois termos duas representações ele tem que tem que tem que ser em virtude de algum conteúdo então fica essa pergunta que conteúdo é esse semanticamente requerido que permite o falante tomar dois nomes como estritamente correferenciais aí eu mudei um pouquinho o constraint cognitivo e ele ficou assim um e dois é cognitivamente diferente se um e dois é cognitivamente diferente então deve haver um conteúdo expresso por um e dois e que seja transparente para o falante para o falante saber distinguir quando um e dois quando os termos de um e dois correferem e ele sabe que correferem ou quando não porém talvez todo esse esse embrulho não esteja ancorado na semântica mas em outra coisa que eu vou explicar agora aqui é uma explicação do rekanati dois termos eles correferem estritamente quando o falante faz dois usos sucessivos com a intenção de usar dois termos duas ocorrências do mesmo do mesmo tipo então veja que está envolvido aqui a intenção do falante em usar duas ocorrências como referindo ao mesmo objeto e aí o Taylor fala em uma intenção do falante de começar ou continuar uma cadeia explícita de correferência então veja mais uma vez envolve a intenção do falante em usar duas representações como representando o mesmo o mesmo objeto e aí a correferência para esse falante é indubitável a correferência desses dois nomes por exemplo pega esse exemplo eu encontrei João encontrei John meu novo vizinho outro dia o filho da mãe nem disse oi para mim bom o que está acontecendo aí John é um termo referencial ou filha da mãe é uma descrição mas só que ela ocorre num contexto muito específico essa descrição é um anafórico ou seja um termo que está retomando o que é referido pelo termo John então tem uma relação muito íntima entre ou filha da mãe e John ou seja o falante não é garantida a correferência nesses casos o falante não pode duvidar da correferência desses dois termos nesse contexto e aí qual que é a explicação para isso ora é porque o falante tem a intenção de usar dois termos como representando a mesma coisa o Fine o Ricanati ele explica esse fenômeno como chamando ele de recorrência ou seja dois termos um termo recorre ou se repete quando o falante tem a intenção de continuar uma cadeia de correferência ou de usar um termo com a intenção de representar o mesmo objeto e aí essa o Fiengo e May eles tentam explicar essa correferência dos termos em termos de um tipo sintático abstrato ou seja eles tipograficamente são distintos o John e o filha da mãe a descrição filha da mãe só que você tem que abstrair um tipo sintático único que faz com que o falante tome aqueles dois termos como referindo ao mesmo objeto e aí o Recanati ele discorda ele fala que não não é por um aspecto linguístico dos termos por você abstrair um tipo sintático único é por você ter uma única representação ancorando esses dois nomes o uso desses dois nomes e aí o Recanati fala em reemprego ou recolocação do mesmo conceito singular associado aos dois termos que ocorrem ali na sentença então a anáfora nada mais é do que um tipo uma ocasião específica do fenômeno da recorrência ou seja quando o falante está usando um termo com a intenção explícita de referir ao mesmo objeto então é garantida a correferência para o falante o falante não deve duvidar dessa correferência e aí ele tenta mostrar essa ideia que olha não é pelas features pelas características semânticas dos termos que nós conseguimos explicar esse fenômeno da correferência estrita talvez o Recanati esteja certo de que o falante a correferência estrita acontece porque o falante representa o objeto como mesmo usando aqueles dois termos mas ele apela para essa noção de requerimento semântico que ele não fala nada sobre e o Recanati fala alguma coisa eu imagino e essa é a minha ideia o Recanati entende que por que ele está representando como mesmo porque o falante associa o mesmo arquivo mental aos dois nomes que o falante está utilizando então isso explicaria a garantia da correferência nesses casos e aí eu vou tentar defender essa ideia aqui ancorado na proposta do Recanati que os falantes não são mais semanticamente requeridos a tomarem dois termos como sendo correferenciais ele é cognitivamente requerido a tomar dois termos correferenciais porque o que está envolvido em situações como a que eu mostrei no caso aqui do John é que o falante está usando esse segundo termo com a intenção explícita de referir ao objeto que John refere então ele não pode duvidar dessa correferência mas o que está modelando essa correferência correferência é que o falante usa o mesmo associa o mesmo arquivo mental aos dois termos então o que torna transparente a correferência para o falante é o fato de ele usar um único arquivo mental então eu explico porque o falante está usando está representando uma coisa como a mesma aquilo que o Fahine não conseguiu explicar me parece que o Recanati consegue e aí só um modelo pictórico aqui para mostrar a explicação do Fahine o modelo do Fahine em contraste com a do Recanati e aí enfatizando que o que o que explica o que o que faz com que o falante tome duas representações os dois nomes como como o mesmo como referindo ao mesmo objeto é ele que ele associa essas duas representações um único arquivo mental já o Fahine não usa nenhum tipo de expediente explanatório para explicar porque o falante toma dois termos como representando o mesmo objeto e aí eu fecho minha apresentação aqui muito obrigado eu vou falar primeiro eu só tenho um comentário você pode botar lá no no problema da identidade bem quando eu dou o curso de Frege em geral eu também uso essa noção standard do problema da identidade mas eu tenho sérias dúvidas se era isso de fato que o Frege queria falar lá no início do sentido de referência porque se nós notarmos ele começa o sob o sentido de referência dizendo de duas sentenças a igual a a e a igual a b em geral nós associamos a e b a constantes individuais ou seja como nome de objetos mas não mas não é isso que o Frege entende a e b a e b são letras latinas que funcionam como quantificadores a gente tem que pensar isso como para todo x x é igual a x a igual a a x igual a x e a igual a b como sendo para todo x para todo y x é igual a y então faz sentido quando o Frege diz que a igual a a é a priori é necessário e é analítico enquanto que a igual a b nem sempre é assim na verdade pode ser falso a gente pode ter instanciações falsas e podemos ter instanciações verdadeiras mas que não são a priori mas do jeito que você coloca você já apresenta já como nomes próprios Allan Kondisberg ou Allan Kondisberg como uma instancia de a igual a a enquanto que Allan Kondisberg é igual a o de a ele como a igual a b mas tem um problema né Pegasus é igual a Pegasus não é uma sentença verdadeira para Frege por quê? porque Pegasus falha não tem referência essa sentença nem verdadeira nem falsa portanto não vai ser analítica se ela não é a verdade ela não é analítica é só isso que que eu queria comentar acerca eu acho que a sentido de referência é existe uma tradição de leitura de sentido de referência que eu não acho correta é esse é um ponto que eu só queria comentar rapidamente o Alessandro não realmente os pontos que você colocou são pertinentes e exigem respostas para para essas colocações se eu entendi corretamente o que você colocou é o fato de esses dois termos serem vazios e portanto a sentença não ter valor de verdade mas no caso o Frege está lidando com situações em que a sentença é verdadeira e que portanto as sentenças os os termos que flanqueiam a sentença aqui aqui no caso que flanqueiam a relação de identidade desculpa o termo que expressa a relação de identidade eles têm referência então o Frege está lidando com esses casos ele não está lidando com casos de nomes vazios porque esses casos ele não tem nem o que dizer porque são termos vazios não referem então por composicionalidade a sentença também não vai ter referência ou seja não vai ter valor de verdade e você não pode dizer nem se ela é analítica no caso como você disse você não pode falar nada a respeito da sentença em termos de propriedade semântica você pode falar apenas que ela tem sentidos e que pode gerar algum impacto cognitivo no falante mas o Frege ele deixa quando ele coloca o problema ele já está supondo que a sentença é verdadeira ou seja no caso da sentença ser verdadeira na sentença 2 e obviamente no caso dos termos serem correferenciais então está garantido que 1 e 2 expressam a mesma proposição elas tem uma referência e aí o problema ele 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 começa daí você tem que assumir que a proposição expressa tem referência desculpa 1 e 2 não expressa a mesma proposição porque quando o Frege vai estender a noção de referência para sentença aí ele fala toda sentença está associada ao pensamento e nós temos aqui um princípio que é o princípio de institucionalidade da referência e que diz que se eu pegar um termo e trocar por outro que seja uma referência a referência pode mudar e ele usa um exemplo parecido com esse só que a estrela da manhã e a estrela da tarde e ele vai mostrar não pode essas duas o pensamento não pode ser a referência da sentença não pode sim, sim é esse o ponto a solução do Frege que eu não apresentei eu apresentei só o problema do Frege a resposta ao problema eu apresentei de outros caras mas a resposta do Frege é justamente ao que o Alessandro falou elas não, veja só exato você tem razão esse é o ponto o Frege responderia da seguinte forma não não tem a mesma proposição porque a proposição é composta de sentidos não de referência então para o Frege a solução que ele apresenta é a seguinte olha na verdade o que elas expressam aqui são proposições diferentes elas elas têm a mesma referência então elas têm o mesmo valor de verdade mas só que elas expressam proposições diferentes porque para o Frege proposições são compostas por sentidos e apenas sentidos não tem proposições compostas por indivíduos por exemplo então essa seria a resposta do Frege sim eu estou assumindo uma leitura muito específica aqui que é a de que 1 e 2 expressam a mesma proposição se você tomar elas como se você partir da da noção de proporção estruturada onde os indivíduos referidos pelos termos constituem a proposição então como os termos referem ao mesmo indivíduo as proposições expressas por 1 e 2 vão vão ser a mesma não exatamente é uma leitura muito específica para tentar como que eu posso dizer aliás tem aquela discussão do Frege sobre proposição lá nas cartas que ele não chega a um consenso de quem está uma proposição porque por gosto o indivíduo está lá dando a proposição pois é não não é possível mas essa essa estratégia não é minha essa estratégia é do Frege para pôr o problema ou seja vamos supor que elas expressem o mesmo conteúdo se nós assumimos a proposta referencialista é ela que é justamente ela que o Frege está atacando por isso que ele coloca o problema nesses termos vamos supor que a única contribuição semântica dos termos aqui envolvidos seja o seu referente sejam os seus referentes então como os referentes são exatamente o mesmo não vai haver nada de distinto é justo 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 porque o próprio Frege o próprio Frege é o Fine responde esse problema apelando para a relação de coordenação uma resposta totalmente diferente da resposta do Frege ao problema que ele pôs pode falar exatamente o que ele pôs a do Fine por isso você não pode na hora que você começa a explicar o Fine falar de dúvidas e qual que é o problema do Frege e o problema do Fine explicar justamente porque são atitudes você pode duvidar de uma e não duvidar da outra os dois tentarem respeitar essa possível exato o Fine no final das contas vai explicar uma competência linguística mínima então você não pode falar competência mínima é não duvidar porque fica circular e parece que o Fine não faz isso não doido do Fine não doido do Fine veja vou mostrar aqui a passagem que ele utiliza para falar do que é representar como o mesmo que é justamente o conceito que ancora a relação de coordenação ele vai entender isso ele vai dizer nessas palavras um objeto é representado como o mesmo numa parte ou num pedaço esse é o Fine num pedaço de discurso ser e somente ser ou seja naqueles casos em que ninguém que entenda o discurso ninguém que entenda o discurso só um momento o Luciano se ninguém que entenda o discurso pode sensivelmente levantar questão a respeito de esses dois termos desculpa levantar questão sobre a correferência dos termos não, ele faz eu consigo esse é o ponto a correferência estrita é modelada em termos de competência do falante não é em termos de um conteúdo que você extrai das expressões nelas mesmas ou seja é pelo fato de o falante ser competente no uso de determinadas expressões que a correferência dessas expressões é garantida só que para você ser competente em algo eu imagino que você tenha se ele fala que tem que ser semanticamente requerido do falante nesses casos que ele sabe da correferência que conteúdo é esse que é semanticamente requerido é esse ponto que o Fahine eu acho que ele esbarra então eu acho que eu acho que o Recanat dá um passo um passo um pouco adiante no sentido de que olha é semanticamente requerido semanticamente requerido não desculpa o falante vai tomar como o mesmo vai tomar como referente correferente esses termos se ele representa pronto 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 O meu ponto acho que vai ser menos polêmico. É só aquele slide que você colocou na relação de consequência lógica. Ah, ok. A minha questão é que não existe nenhuma única maneira de definir consequência lógica. Você pode falar, ah, impossível que as premissas sejam verdadeiras, ou falso, ou todo modelo que satisfaz as premissas satisfaz a conclusão também. Mas não parece que, assim, você entende errado a sua posição aí, você me corriga. Não parece que todas essas definições tivessem concepções mais próximas, simpáticas, ou mais próximas de uma definição semântica? Semântica. Quando você diz que, ah, esse argumento aí, a três é a conclusão lógica, a gente descobriu uma consequência lógica de um e dois, aí você disse, depende, acho que em algum momento da sua apresentação. Porque você disse que, assim, se você importar para dentro desse argumento aí, esse pressuposto aí de que você está usando Cícero e Fúlio com o mesmo arquivo metal e tudo mais, com um grau de intencionalidade aí do falante, aí seria, assim, um argumento válido. Você teria que pôr três consequências lógicas de um e dois. Mas isso não é, assim, me parece que não é melhor reservar um outro nome para isso do que consequência lógica, e você vai pôr essa discussão, ou seja, eu acho que... É muito forte o termo. Mais confunde do que... Era melhor usar um outro termo para esse tipo de... Não, realmente, o André, se a gente entender consequência lógica em termos de... No que a gente aprende de um curso de lógica matemática, de você fazer todo o trabalho de mostrar que depende do... Como eu posso dizer, você pode fazer a caracterização semântica para definir consequência lógica, então demandaria um trabalho muito mais robusto do que simplesmente falar que é uma consequência lógica, por conta de dois termos serem modelados por um único arquivo mental. Acho que consequência lógica não está ancorada nessa ideia de como o falante representa, independente da mente do falante. Mas o que o Fine está tentando mostrar é um tipo específico de consequência lógica, que ele chama de consequência lógica manifesta. Que aí envolve o modo como o falante toma dois nomes ou duas representações com a intenção de usá-los como representando o mesmo objeto. E aí, como é garantida a correferência, o falante já sabe dessa correferência, então ele conseguiria concluir três imediatamente de um e dois. Seria essa explicação que ele apresenta. Aí ele chama isso de consequência lógica manifesta. Mas eu entendo que... Que consequência lógica envolve um negócio muito mais... Coloca esse problema num março que tem consequência lógica desnecessariamente. Pode evitar isso, criando uma nova tecnologia para esse caso. Sim, sim. Uma última pergunta, eu vou dizer algo parecido com o sotólogo dela louco. Bom, eu sou um lógico profissional. Então, consequência lógica ali, aquilo que está escrito lá, chega uma tensão, porque ela está dependendo daquilo que as pessoas conhecem. E, logicamente, consequência lógica e lógica não dependem disso. Mas um negócio interessante, Gustavo, é que você estava falando sobre correferencialidade, eu fiquei imaginando como é que eu poderia fazer essa construção fazendo uma pequena modificação da semântica usual da lógica de primeira ordem. É muito fácil fazer isso. Imagina que você tem uma linguagem, você tem um monte de constantes, tá certo? Aí o que faz a semântica? Ela escolhe um domínio, interpreta as constantes, interpreta as predicadas, tá, 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 tá. Aí o que você faz? Como é que você introduziria essa noção de correferencialidade? Você faz o seguinte, na hora que eu pegar um domínio, eu pego todas as constantes lógicas e jogo o dedo do domínio junto. Coloco também num domínio. De interpretação. Então, eu faço a coisa linguística, virar um objeto ali da interpretação. Aí introduzo um predicado binário, que é um predicado de correferencialidade. Esse predicado, como ele vai ser interpretado? Os pares que eu quero que sejam correferenciais. E acabou. Então, mas o problema é que a correferência pode ser opaca para o falante. Então, o que o Fahen está querendo responder é justamente como que o falante consegue saber, como que o falante tem conhecimento dos casos em que dois termos correferem. Então, ele está tratando de um problema muito específico que diz respeito ao impacto cognitivo que expressões causam na cognição do falante. Então, o problema da correferência estrita, ela diz respeito a um problema da filosofia da mente. É mais da filosofia da mente do que propriamente da filosofia da linguagem. Então, essa correferência estrita, como eu disse, ela é modelada em termos de competência ou do modo como o falante representa um determinado objeto. É, isso aqui é o... Eu, digamos assim, eu jogo o problema para o Fahen, porque é o Fahen que utiliza essa terminologia. Eu acho que é... Bem, pensando no que vocês falaram agora, realmente, é estranho porque você precisa de um trabalho muito mais demorado para falar de consequência lógica. Mas, só concluindo, essa correferência que você apresentou, ela pode ser feita em uma linguagem e você pode perfeitamente estabelecer a relação de correferência entre os termos do jeito que você apresentou. Só que o problema que eles estão atacando é um problema de cognição. Ou seja, como dois nomes impactam na cognição do falante, de modo que ele tome aqueles nomes como correferentes. Exato. Porque a correferência, no sentido amplo, como eu disse aqui, como eu defini, ela é opaca para o falante em muitas ocasiões. Última pergunta. Mas aí qual que seria a vantagem explanatória, professor? Então, esse é o recurso abdutivo que eu queria mostrar justamente na minha apresentação e a relação com a temática do evento. O FINE, no final das contas, ele está apelando para um recurso da melhor explicação. Ou seja, por que o falante toma dois termos como o mesmo e ele não pode duvidar dessa correferência? Em certos casos. Ora, porque ele está associando o mesmo arquivo mental a essas duas representações. Então, é como se fosse um rastreio que a cognição dele faz com relação a esses dois termos. Então, ele não pode errar, duvidar da correferência desses termos, nesses casos. Ele fala de tracking capacity, capacidade de rastreio. Você modela a correferência, essa correferência garantida, em termos de rastreio. O falante rastreia o uso daqueles dois termos como sendo uma continuação de uma correferência explícita. Entende o que eu estou falando? Ou seja, no caso da anáfora, o termo anafórico, o falante usa para retomar o que foi referido pelo outro termo. Então, é garantida a correferência. O falante não pode duvidar dessa correferência. E aí, o que eu entendo é que o Reckernatino, no final das contas, está fazendo uma espécie de explicação abdutiva. Ou seja, tem que ter alguma coisa ali, em termos de funcionamento da cognição do falante, para ele entender aqueles dois termos como representando o mesmo objeto. O que é essa vendida coisa, o que é essa vendida entidade? É o arquivo mental que está lá, sendo usado pelo falante, e que ele associa ocorrências diferentes de um determinado nome. Por isso que é abdutivo, não pode ter alguma outra coisa. Obrigado, gente. O que ficou claro depois de todo esse tempo é que eu fracassei retubantemente como moderador. Nenhuma. Agora vamos para a nossa última palestra do... O que ficou claro depois de tudo isso?